Música Boas companheiros Desta vez encontro-me na Figueira da Foz ao Pesco ao Coco O dia está enovoado, não muito frio, com vento muito fraco As marés são de grande amplitude e a água apresenta-se muito turba Nestas condições é possível que os congos peguem durante o dia Vou aproveitar bem as horas de reponta que são as mais favoráveis Este é o primeiro, vamos ver se tiramos E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aí está o equipamento a mostrar o coval. Aí está o congurjeitudo. Este está bem marcado pelas lutas e ataques. Bom, está a começar bem. Espero que continue. Vamos lá. Bom, vamos a outro. Mas antes vou apresentar a montagem. A montagem que estou a utilizar é constituída por três elementos fundamentais. O rolling bead com o alfinete para prender a chumbeira. A função do rolling bead é deixar correr a chumbeira. Um terminal em cordão de aço de 0.53 milímetros com 50 centímetros de comprimento. O anzol é 1.08. A ligar a madre ao terminal. Um destroçador. Estou a iscar com sardinha. Corto a cabeça da sardinha ao nível dos olhos para que se liberte o sangue das guerras. Introduzo o anzol a cerca de 4 centímetros da batana caudal. Puxo e volto a introduzir antes um pouco do perco. Puxo e abro tudo com fio elástico. 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 E aí 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 E aí